Não me afirmo perfeita, tenho os erros aqui registados Nenhuma de nós é perfeita, se acham isso estão muito enganados São defeitos que nos dão caráter, ficamos fortes sem vacilar Os defeitos é que nos unem, por isso parem todos para pensar E perfeitas, estamos só em bruto Temos lanças e caprichos, mas os defeitos são só isso Sim, e perfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito, porque eu ainda amo o teu jeito Dizem que sou convencida, que o meu ego é maior que o mar Eu acho que sou confiante, e isso dá-me a coragem para falhar Para mim, sei que em tudo há sempre um trama, a alcance faz coisas tais E agrandar-me é um pouco difícil, a sinceridade é demais, pois somos E perfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito, porque eu ainda amo o teu jeito Dizem que eu sou só gargalhadas, desconfiam de mim Sou demais, mas não sou uma fachada, e vocês sabem que eu sou assim Demorei a ganhar confiança, mas depois já abandonei E nenhum pônei é perfeito, vocês não nos conhecem bem, porque somos E perfeitas, estamos só em bruto Temos lanças e caprichos, mas os defeitos são só isso Sim, e perfeitas, estamos só em bruto Vem daí, fala do teu defeito, porque eu ainda amo o teu jeito Música Música